Olá, estamos de volta e desejamos um excelente ano de muitas conexões para todos. Bem-vindos ao 36º episódio do podcast Café Conexão, o primeiro episódio do ano de 2021. E para começar com toda energia, vamos receber a nossa convidada Paula Abas, que é graduada em Direito, Técnica em Design de Interiores, pós-graduada em Marketing, Mestre em Direito Empresarial e com extensões nas áreas de Psicanálise e Antropologia, História da Arte e Aplicação Estratégica das Tendências no Design e Neuro-PDV. E é este currículo multidisciplinar que a permite atuar amplamente como pesquisadora de tendências e consultora de design estratégico com foco em ferramentas para a inovação e ativação de ambientes criativos. Ela é professora de pós-graduação nas áreas de gestão estratégica do design, co-hunting, tendências socioculturais e design thinking. Desenvolve trabalhos como consultora em sites de consumo, estudos de futuro e estratégias para inovação para grandes empresas. É sócia diretora da Thinkroom, empresa cujo propósito é discutir a essência das motivações humanas, impulsos de consumo e o futuro das próximas gerações. Nosso tema é tendência nos negócios para 2021. Eu sou Cintia Kitt, diretora do Grupo Conexão Empreendedoras. Com vocês, a palavra de Manu Mourão. Aproveitem. Mas então, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo e você que está nos ouvindo, seja bem-vindo a 2021. Enfim, chegamos aqui, quem diria, não é mesmo? Que ano a gente passou e nós passamos juntos esse ano. Começo esse episódio agradecendo a companhia de vocês que estiveram conosco por 35 temporadas. Uma temporada com 35 episódios. Foi um crescimento tão grande dessa audiência e da gente que aprendeu a fazer esse podcast junto com esse público. Então, muito obrigada. Agradeço a minha parceira Cintia, a todo o nosso grupo Conexão Empreendedoras, que possibilitou a gente inovar e se arriscar num negócio tão novo nesse mundo de podcast. E que a gente está se divertindo um monte. Esse ano a gente vai com mais inovação, com mais ousadia, mais criatividade. Vamos ser provocativas, vamos ser criativas e vamos trazer muita gente boa aqui para inspirar e para fazer todo mundo crescer. E para começar esse ano, a gente tem uma convidada sensacional. A Paula Abbas é consultora de estratégia e inovação e vai falar para a gente sobre esse tema que vai ajudar diretamente a todo mundo que vai nos ouvir. Seja muito bem-vinda, Paula. É um super prazer ter você aqui com a gente, começando o ano. E já começo te dando as boas-vindas e começando com uma pergunta como é de praxe, né? Conta para a gente quais são as tendências que você está vendo aí e que podem ajudar as nossas empreendedoras a montar a sua estratégia para esse ano que já começou com tudo. Seja bem-vinda, Paula. Oi, Emanuele. Prazer enorme estar aqui nesse café com vocês, compartilhando minha visão de mundo. Eu gosto de dizer que quando a gente vai falar de tendências, para desmistificar um pouquinho e mostrar que territórios que eu gostaria de desbravar com vocês quando a gente fala de tendências para os negócios em 2021, é explicar que tendências são esses grandes movimentos que acontecem no mundo. Então, o meu trabalho é coletar essas informações dos movimentos globais, sociais, econômicos, ambientais, culturais, que têm um impacto no comportamento das pessoas e que se transformam em oportunidades de mercado, oportunidades de consumo. Então, por isso que eu digo que é um prazer compartilhar a minha visão de mundo, porque para a gente falar das principais tendências para 2021, a gente consegue fazer diversos recortes por segmento. Então, se alguém está nos ouvindo, é uma pessoa que atua na área da gastronomia, na área da beleza, no varejo, na saúde, nas finanças, existem visões diferentes, distintas, que a gente consegue trazer desse impacto mercadológico. Para cada setor, a gente tem movimentos específicos acontecendo, mas eu gosto de dizer que sempre existe uma linha condutora. São sentimentos comuns, são grandes movimentos que permeiam as transformações que estão acontecendo no mundo, e eles não estão ali na superfície. tendência como moda, aquilo que se transforma muito rápido, né? Então, a gente fala, tendências para os negócios em 2021, é aquela visão de curto prazo, o que vai acontecer no próximo ano? Mas eu sempre prefiro falar sobre o que vai acontecer no próximo ano, mostrando o que está por baixo dessa cortina aí, o que está por baixo desse pano, o que veio acontecendo historicamente, que tem um impacto e que vai ser muito importante que as pessoas estejam atentas para o próximo ano. Então, a gente viveu essa realidade da pandemia, que foi um determinante aí das tendências, um grande acelerador das tendências, e que vai ser o motor das transformações e das coisas mais relevantes para as quais nós vamos precisar ficar atentos em 2021. Paula, te ouvindo falar, já para tudo aqui, já comecei a anotar tudo o que você falou, e eu acho que quem está ouvindo aí, já pega o caderninho e já começa a anotar, porque são muitas dicas valiosas, e eu fiz uma observação aqui do raciocínio que você brilhantemente descreveu. A questão de coletar as informações que impactam no comportamento, e este comportamento impacta na tendência de consumo. Fazer essa leitura, a leitura do cenário, ou seja, do contexto, para aí sim desacortinar essas tendências. É isso? Eu entendi direito? Prof. Perfeito, perfeito. Eu acho que você também usou uma palavra que é brilhante, que é contexto. Muito mais importante do que a gente ficar recortando, dizendo a tendência é essa, a tendência é essa, a tendência é essa. É conseguir trazer um senso de contexto para as pessoas. Porque se você consegue contextualizar a realidade econômica, ambiental, social, cultural, financeira do mundo, política até, você consegue tirar delas conclusões estratégicas e diminuir a imprevisibilidade. Então a gente sempre fala assim, tendências, futuro, ah, meu Deus, para onde vamos? O futuro não é previsível, ele não é certo, ele não é dado, ele é construído. Então a gente trabalha com futuros possíveis, com futuros prováveis e futuros desejáveis, em função de um contexto. Então aqui vou dar, já aproveito, já vou dar um exemplo de contexto. Historicamente, existiu sempre uma relação muito simbiótica entre cidade, arquitetura e epidemias. Sempre foi uma situação histórica complicada. Mas qual que é o contexto histórico que sempre se deu dentro dessa relação? Doenças levam as cidades a se transformar e progredir. Os impactos urbanos que acontecem nesses tempos, eles são enormes, em função das adaptações que os negócios precisam e que sofrem, inevitavelmente, para atender os consumidores nesse momento. Então, contexto de pandemia, transformação inevitável das cidades. Para onde a gente tem que olhar? A gente tem que olhar para as mudanças que estão se operando nesse contexto urbano das metrópoles que a gente vive. Então, por exemplo, uma priorização nesse momento dos espaços abertos, de redesenhar os espaços para trazer uma sensação de conforto, de verde. Os espaços verdes na cidade já têm sido o coração do planejamento urbano, pela questão da própria sustentabilidade que a gente tem visto, mas mais ainda agora em função da pandemia. As pessoas estão fechadas em casa, a gente já vinha vendo um movimento do desejo da retomada do espaço público, e aí, de repente, as pessoas são obrigadas a ficar em casa e elas vão reagir a essa realidade. E a reação que elas vão ter em frente a essa realidade é meu Deus, vai ficar exponencial a vontade de estar fora. Então, a gente está vendo aí as experiências drive-in. Como que eu consigo estar fora, mas estar protegido? As experiências drive-in se sofisticando, esse jogo de estar fora, mas estar dentro, de estar na natureza, mas estar na cidade. Eu poder estar socializando sem abrir mão da minha segurança. Ouvindo você falar, parece que nada é aleatório. É possível pesquisar todo esse contexto e entender a mudança e os impactos, os comportamentos que geram essas novas tendências. Que rico esse assunto, Paulo. Eu tinha certeza que seria incrível, mas não imaginava que a gente pudesse abrir um horizonte tão diverso. Eu vou pedir para você ser um pouco mais didático, ou talvez até simples nas nossas dicas, para que a gente que tem pouco tempo e aproveita esse podcast, como a gente falou, é no banho, é no carro, é no mercado. O que você lê de tendências para 2021 de uma forma bastante direta? Você já trouxe essas questões da arquitetura e do convívio social. Mais alguma coisa que você acha que vale o pena destacar? Eu acho que a gente vai ver nos próximos anos uma busca das pessoas muito grande para um senso de conforto e de estabilidade. A gente vem se desestabilizando com as polarizações políticas, com as catástrofes ambientais, agora com a nossa questão sanitária. Então, opa, para onde as pessoas vão querer fugir? Para tudo que traga a elas um senso de conforto e estabilidade. Então isso já vinha permeando o setor da beleza, o setor dos interiores, mas agora a gente vai ver todos os esforços do varejo, das mídias, de todos os setores, tentando ressignificar essa relação da casa e da vida. Passa a ser prioritário em termos de consumo e essencial em termos de design, tudo que entregue para as pessoas um senso de enraizamento, de segurança. Então, replicar o que é da natureza, trazer senso de conforto, entregar para as pessoas um senso de pertencimento, como que você pode ajudar a ajustar o relógio biológico das pessoas ao máximo, minimizar o estresse das pessoas nessa realidade aí de home office, de burnout, que as pessoas estão tendo porque estão tendo que ser professores dos filhos, estão tendo que fazer academia. A casa é o centro de tudo, né? A casa é o bunker, a casa é o santuário. Então, isso significa uma coisa bem prática, sim, que as marcas vão precisar entender como que as pessoas estão se relacionando com as suas casas. Esse é um relacionamento que começou a se construir em 2020, mas os reflexos vão ficar muito claros em 2021. Então, os grandes players do mercado, eles estão se estruturando para atender esse consumidor que tem a casa como escritório, como escola, como academia, como restaurante, como lugar de socialização. Então, a dica é assim, ó, como que você, no setor que você atua, pode olhar para o teu consumidor e começar a pensar nas ocasiões de vida que estão sendo criadas dentro da casa desse consumidor. O que você pode oferecer para que ele tenha ainda mais senso de conforto, ainda mais senso de estabilidade e ainda mais senso de pertencimento. E aí a gente poderia aqui falar, né, da relação, da questão da humanização com a tecnologia, porque tudo dentro de casa está, ultimamente ficou muito ligado à questão do uso da tecnologia, né? Mas uma tecnologia muito também distante dessa humanização, dessa necessidade que as pessoas têm desse senso de conforto e de estabilidade que a gente está falando. A tecnologia é difícil de ser manejada. Então, se você oferece um serviço ou um produto mediado pela tecnologia, como que você pode humanizar o uso dessa tecnologia? Como que você pode trazer uma relação humana para um processo que é tecnológico? Olha, já estou aqui fazendo todas as minhas anotações e pensando que teremos que fazer uma sequência de entrevistas para pegar tudo isso daí, porque é oportunidade, gente, é oportunidade para todo mundo que está ouvindo aqui, as nossas empreendedoras, empreendedores, quem está querendo inovar nos negócios, quem está pensando em se reestruturar, quem está pensando em mudar de carreira. Paula, a forma como a tua área olha para o todo é uma forma muito profunda, não tem nada de superficial. Então, para a gente fechar com as suas dicas de ouro aí, pensa aqui no nosso grupo de mulheres que querem se diferenciar das suas concorrentes, se preparar para o futuro, dê dicas certeiras aí para a gente fechar com chave de ouro a tua contribuição hoje. Então, assim, dando continuidade, né, se eu fosse transformar o que eu falei para vocês até agora em dicas bem claras, assim, seria um, se humaniza, né, olha bem se você está achando que inovação, que as mudanças que você tem que operar na tua marca, você está olhando para o teu negócio, para a tecnologia, para os avanços tecnológicos, ou se você está olhando de verdade para as pessoas, a necessidade das pessoas. Isso é se humanizar, né, é ser human-centered, que a gente chama, e não business-centered. Não olha para o negócio, olha para as pessoas. Aí entra a segunda dica, que é, se eu quero olhar para as pessoas, você vai ter que aprender a pesquisar. O que é pesquisar? Entender as ocasiões de vida do seu cliente. O que é diferente? O que mudou? O que o teu cliente fazia há 3, 4 anos atrás que se transformou com essa pandemia, né, e com as mudanças e com todas as coisas que estão acontecendo no mundo? Então, existem técnicas de pesquisa? Existem. Mas quando a gente fala em pesquisar, é uma mudança de olhar, né, vira a chave. Para de olhar para o negócio, começa a olhar para o cliente e começa a conversar com ele, tentando entender que jornada de vida que ele tinha, que coisas que ele fazia, que transformações de verdade aconteceram na vida dele ao longo desse tempo. Aí você vai achar oportunidades para o teu negócio, né? Está na mente, está no coração do teu cliente a oportunidade do teu negócio. Deixa ele cocriar com você, né? Esse teu novo produto para um novo tempo, esse teu novo serviço para um novo tempo. E uma última coisa que eu acho que tem muito a ver com 2021, que veio acontecendo em 2020, né, que é questão, tem um dado aqui que é legado em uma pesquisa americana. 82% dos membros da geração norte-americana acreditam que as marcas devem deixar de lado as suas diferenças e trabalhar juntas para um bem maior. O que é trabalhar juntas para um bem maior? A gente tem visto muitos movimentos em função de defender um coletivo. Defender as minorias. Tem que escolher uma bandeira, né? Você já não pode entrar mais aí em 2021, 2022. Você tem muito claro qual que é o teu propósito e qual que é a tua bandeira. Então vai ter que imprimir na tua marca um senso de coletivo, de ativismo social. Então, a última dica é, tenha um propósito de marca, defenda uma causa, acha uma bandeira aí para você abraçar. Isso vai reforçar a tua marca, vai colocar ela no coração e na mente dos teus clientes. Então, 2021 é isso. Humaniza, pesquisa e defende uma causa. Caramba! Ponto, exclamação. Tananã, o que foi isso, Paula? Isso aí foi 2021, que 2021 vai ser assim. Só queria dizer, tá? Audiência, Paula, galera. A gente não veio esse ano para brincar. A gente passou o ano passado e a gente ficou muito mais forte. E agora a gente está nesse nível de conteúdo. Paula, assim, eu não tenho nem o que falar para você. Eu já adorei te ouvir. Eu sou curiosa para caramba. Acho que a tendência impacta em qualquer negócio. Seja um serviço, uma indústria, quem tem uma loja, um varejo. Em todos os setores, todo mundo deveria se aprofundar e buscar esses três passos que você deixou muito claro aqui. Eu quero te agradecer muito e te pedir para deixar as suas redes sociais para as pessoas te encontrarem e poderem, sim, a partir do seu interesse, se aprofundar nesse tema que é uma varia. É um presente, gente. Começamos 2021 assim, pegando presente, pegando flor para o nosso público. Paula, deixa a tua rede social. Quero te agradecer demais e convidar a nossa audiência para compartilhar esse episódio, marcar os amigos e seguir a gente aqui no Café Conexão. Maravilha! Eu costumo postar bastante conteúdo nesse sentido, então vocês podem me procurar, principalmente pelo Instagram, arroba paulaabas, com dois B, A, B, B, A, S. No LinkedIn também, paulaabas, com dois B, vocês me encontram. Então, é o mesmo usuário do Facebook, né? Paulabas, tem umas outras por aí, mas vocês vão facilmente me reconhecer, porque só eu, com esse nome aí, que falo sobre tendências aqui no Brasil. Então, agradeço imensamente a oportunidade, desejo para vocês um 2021 muito lindo, de muita coragem, porque agora não dá mais para ter medo, né? É só avanço. É isso mesmo, Paula. Muito obrigada, obrigada pela contribuição e fiquem com a gente. Até o próximo episódio. Até mais! Esse episódio teve o patrocínio da Moldura Minuto Batel, excelência no serviço de molduras e decoração com quadros, com um acervo de artes exclusivo e projetos de composições, com o expertise necessário também para emoldurar objetos antigos e de extremo valor histórico. Localizada na rua Alferes Ângelo Sampaio, número 2333, em Curitiba, Paraná. A Moldura Minuto Batel,